Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finis e bem-vindo a mais um vídeo e desta vez aqui eu estou com um react de trailer E mano, já tá cansando de falar isso, porque eu tenho que gravar muito vídeo, vocês não tem noção Talvez você esteja assistindo isso aqui e esse que seja o primeiro vídeo que você tá vendo no canal Saiba que eu estou gravando 42 reacts seguidos, isso é muita coisa É foda Mas então vamos lá, esse react aqui, no caso react de trailer, ainda no Xbox, nós temos Rusto Acho que é isso, Rusty. Eu tô vendo no canal do Xbox, mas talvez não seja exclusivo, tá? Igual eu vi React no canal da Nintendo, e nem todos que estavam lá eram exclusivos da Nintendo. E eu também vou fazer isso no canal da Sony, que é da Playstation. E nem todos devem ser exclusivos da Playstation. Mas então vamos ver aqui Rusty. Vamos ver. Vamos ver. Cara, é interessante Ele me lembra Eu não sei Provavelmente ele é pra ser parecido Mas ele me lembra O GTA do Play 1 O primeiro GTA Só que o primeiro GTA mais bonito E medieval Tipo, não tem limite Você viu o cara roubando um cavalo Aí, ó, o cara roubando um cavalo Tem cavalo brilhando ali Quando for de polícia E pra você escapar, você precisa pintar o seu cavalo Mano, é igual o GTA O GTA do Play 1, no caso Você é um cara Louco, que faz o que você quiser E tem missões idiotas Tipo, se vestir de morte E assustar as pessoas Mano Que legal, véi Que legal É um GTA do Play 1 Só que medieval Cara Mano, que legal Mano Acho que ninguém teve uma ideia dessa Acho que esse Pelo menos não que eu conheça Mano, que legal Que legal Gostei Mas então, o que vocês acharam? Deixei nos comentários Eu achei interessante E vemos Vemos você E o vídeo É Tá certo? Tá certo? Ah, sei lá Vejo você no próximo vídeo E comenta aí O que você achou Do GTA medieval E aí Cara, eu tô tão confuso Ai, minha cabeça não tá legal Falou E fui Tchau Tchau